Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz a nossa questão. Qual o número de mols de uma solução que possui a molaridade igual a 22 mols por litro e um volume igual a 12 litros? Bom, a molaridade é a concentração molar que a gente tem. A gente pode resolver essa questão pela fórmula da molaridade ou por regra de 3. Vou resolver ela das duas formas, mas primeiro vou fazer ela por regra de 3. É uma questão bem simples. Resolvendo por regra de 3, você vai pegar a molaridade, são 22 mols por litro, não são? Então você vai dizer o seguinte, eu tenho 22 mols para cada 1 litro. Se eu tiver 12 litros, opa, aqui não é assim não, é litro, não é? Aqui eu fiz uma coluna onde eu coloquei mol, aqui é uma coluna onde eu estou colocando um volume na unidade de litro. Então, se eu tenho 12 litros, você vai colocar aqui, 12 litros. Qual que vai ser o número de mols que a gente vai ter? Aí você vai fazer uma regra de 3 para descobrir o número de mols em 12 litros, já que você já sabe que tem 22 mols em 1 litro. x vai multiplicar por 1, você vai ter x vezes 1, que é igual a 22 multiplicado por 12. 22 vezes 12. x vezes 1 é x. 22 vezes 12 a gente vai fazer aqui, ó. 22 multiplicado por 12. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 2 é 2. Você vai somar esses valores, vai dar 4, 4 mais 2 são 6, 2 mais ninguém são 2. Vai dar 264. 264 mols é o valor que você vai ter se você estiver trabalhando com aqueles 12 litros, tá? Então, a gente resolveu pela regra de 3. Agora a gente vai fazer a mesma questão, só que utilizando a fórmula. Utilizando a fórmula da concentração molar, ou da molaridade, que é a mesma coisa. A molaridade, ela é igual ao número de mols dividido pelo volume. Se eu quiser descobrir o número de mols, tenho que deixar ele isolado, passando o volume para o outro lado da equação. Assim a fórmula vai ficar, número de mols é igual a molaridade vezes volume. E aí você pode substituir na fórmula os valores que você já conhece, que são aqueles 22 mols por litro da molaridade, e aquele volume que você tinha de 12 litros. E vai fazer essa multiplicação. O litro vai cortar com um litro, vai ficar 22 vezes 12. O número dessa resposta a gente já tem até aqui, né? 264. 264 mols, que é a multiplicação de 22 vezes 12, que a gente tinha feito aqui, ó. É o número de mols que nós temos. Então você pode resolver isso por fórmula, ou resolver isso por regra de 3. Você pode optar pela opção que você preferir. O bom da fórmula é que a fórmula é simples, né? Só que você tem que decorar ela. Então eu prefiro particularmente regra de 3. Não acho muito difícil decorar a fórmula, só que dependendo da quantidade de matérias que você tem que estudar e que você tem que decorar, aí fica complicado você lembrar de todas as fórmulas, a não ser que você pratique muito todas elas. E isso, obviamente, vai depender de pessoa para pessoa, né? Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de química. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima vídeo aula e tchau, tchau!